Essa pessoa que nós vamos revelar aqui agora vai confrontar você. E você tá preparado pra esse confronto? Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E essa pessoa que vai lhe confrontar, meu amigo e minha amiga, inclusive com letra inicial, hein? Nossa, tem muito sentimento. Eu vejo que é uma pessoa que é muito seguida, muito pelas emoções, tá? Não é uma pessoa que vai tá confrontando você assim, arquitetando antes, ah, eu preciso antes fazer isso, aquilo. Não vai premeditar. É muito guiada pelas emoções, tá bom? E exatamente por isso, já te pergunta, de papum. Ela não vai ficar planejando, tá? É uma pessoa muito sincera, não tenha dúvida disso. Ela acredita que você fez algo pelas costas dela. Não que você tenha feito pra prejudicar. Mas o fato de ter feito pelas costas deixou essa pessoa bem chateada e por isso ela já vai direto, direto e reto. E, sinceramente, é muito melhor lidar com pessoas que não ficam fazendo rodeios, não ficam fazendo curvas, né? Ela já resolve, pronto. Não tem que ficar pensando, ah, será, ah, isso. Não, ela já vai confrontar, vai falar. E você diga a verdade, entende? Não tenta justificar. Fala o que tem que ser falado mesmo. Já se livra desse peso nas costas e segue o baile. Decreta, joga pro universo porque a palavra tem poder. O mal não encontra passagem em minha vida. O mal não encontra passagem em minha vida. Vamos ver a letra inicial? Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos juntos? Nós temos um Q, C, G, J, A e T. Aí está. Não realizamos tiragens pagas e nem individuais. De forma alguma e nenhuma hipótese. Não realizamos trabalhos. Cuidado com fakes. Se atentem aos links oficiais. Clarividência Online. Não realizamos as suas 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 E aí